Bom dia, meus queridos. Bom dia a todos. Esse é o canal Dicas da Lesinha, um canal de dicas audiófilas e dicas tecnológicas. Tudo bem com vocês? Tudo joinha? E hoje, meus queridos, eu trago para vocês mais um review da marca já de áudio. Dessa vez, é um amplificador, um DAC amplificador de fones, que não é Bluetooth, é um DAC cabeado, mas muito de um modelo muito superior ao outro que eu trouxe aqui, que é esse aqui, meus queridos. É o DAC amplificador de fones FILE-Q11. Esse aqui já é uma outra categoria de DACs e amplificadores de fone da marca FILE. Então, meus queridos, vamos desembalar e vamos ver do que que esse produto oferece. Primeiramente, vamos ver o que que vem na caixa, né? Vamos lá. Na verdade, eu já abri. Eu já abri, já testei, coloquei tudo dentro da caixa de novo, para poder fazer o unboxing aqui com vocês. Então, aqui nós temos a caixa principal. Agora vamos a caixa de dentro. Olha só, parece uma caixa de relógio, né? Parece uma caixa de relógio. melhor. Então, olha só. Aqui está ele. Dá para ver que é um produto mais refinado, né? Mais refinado do que o BTR3. Olha só. FILE-Q11. Então, meus queridos. Esse aqui é o DAC FILE-Q11. Olha só. É muito maior. Pesado. Ele deve ter o mesmo peso do meu celular. ou até mais pesado. E vamos ver o que mais que nós temos aqui. Aqui tem uma outra caixinha por baixo. E aqui nós temos... Olha só. Temos mais algumas coisinhas aqui. Temos aqui um cabo USB-C para USB-C, né? USB-C nas duas pontas, que é para você conectar o DAC no celular. Esse aqui você vai utilizar para conectar o DAC no seu celular. Temos aqui também... Temos aqui também o outro cabo, que é USB tipo C e USB normal para fazer o carregamento da bateria, para você ligar no computador, para carregar a bateria, né? Você pode carregar a bateria no computador, no notebook, né? ou na tomada, com uma fonte de 5V apenas. Uma fonte de 5V. Não precisa ser mais que isso, não. Olha só. Esse aqui é o cabo de carregamento da bateria. E temos mais algumas coisinhas aqui. Manuais. Ah, e temos um outro cabo aqui, gente. É um cabo USB tipo C para essa conexão aqui, né? Que eu acho que é de iPhone, né? Essa conexão aqui que é de iPhone, que eu esqueci o nome. Então tem esse cabo aqui também para você usar. Se você tiver iPhone, você vai usar esse aqui. Bom, temos aqui mais alguns acessórios, né? Temos essa borrachinha aqui, que eu não sei para que que é. Temos uma silica gel que acabou de cair. Temos aqui o manual, né? O manual de instruções. Termo de garantia. E temos também esse elástico aqui. Esse elástico aqui para que que é? Você vai conectar o DAC no seu celular, né? Você vai colocar ele aqui atrás. Vai pegar aquele cabo USB tipo C e conectar aqui no DAC no celular. E aí você vai usar essa borrachinha aqui para prender, né? Olha só. Para você prender o DAC no seu celular, né? E você pode movimentar o botão aqui, né? O botão de volume. A borracha não te impere de lidar no botão de volume aqui. Aqui a conexão, as conexões aqui também. Você pode usar o cabo tranquilamente. E aqui também não atrapalha. Então, meus queridos, bem prático, né? Não é muito bonito, né? Esteticamente não é muito bonita. Mas é bem prática para você utilizar o DAC no seu celular. Bom, então, meus queridos, vamos falar sobre o que que eu achei dele, porque eu já testei, né? Eu já testei esse DAC e já sei o que que ele faz. Então, meus queridos, esse aqui é um DAC, que ele é cabeado. Ele funciona com a conexão USB tipo C, que você liga aqui e liga no celular, né? Como se fosse um dangle, né? Só que isso aqui é muito melhor que um dangle. Você pode também utilizar no computador. Sim, você pode usar com placa de áudio no computador também. Eu também testei e atualizei o DAC aqui no computador. Eu baixei a atualização do driver dele. E você pode sim utilizar como placa de áudio. A resolução dele é de 32 bits e até 384 kHz. Então, ele trabalha com resolução de 32 bits até 384 kHz. Mas no celular ele só funciona com 24 bits até 192 kHz. 32 384 é só no computador, viu gente? Ele tem aqui um seletorzinho, que você pode perceber aqui. Ele tem esse seletor aqui. Para que serve esse seletor? Aqui é um seletor de high e low. Quer dizer, ganho alto e ganho baixo. Você pode escolher entre alto ganho ou baixo ganho. Geralmente você vai utilizar no alto ganho, né? No high, como está setado aqui. Mas alguns modelos específicos de fones, eles são ultra sensíveis. Então você vai usar ele no low, né? Para alguns fones específicos. Tem alguns fones que o high vai ficar estourado. Aí você vai usar no low gain. Aqui nós temos uma conexão do tipo P2, né? Essa conexão do tipo P2 para você conectar o cabo de áudio, né? O cabo de áudio que você vai ligar aqui vai ligar no seu fone. Ou na sua caixa de som, né? Então você vai conectar aqui no... É uma conexão P2 normal que utiliza... Que tem uma potência de 310 mW. Essa conexão P2, né? E já é um ganho bem alto, né? Já é um ganho bem alto para você ouvir música. Então, 310 mW na conexão P2. Agora temos aqui uma conexão balanceada. Essa conexão balanceada, ela não é P2 e nem P10. Ela é 4,4 mm, né? Ela é uma conexão... A P2 é 3,5 mm. Essa aqui é 4,4. Ela é uma conexão que ela fica... Eu não sei que nome se dá, né? Não sei se é P3. Não, P3... Eu acho que é P3. Se eu não me engano. Que... É um pouquinho mais larga. Então, para você utilizar essa conexão... Você vai precisar de um adaptador... Como esse aqui. É um adaptador... Que de um lado... É... 3,5 mm fêmea... E do outro lado... 4,4 mm macho. Para você... Ligar seu equipamento aqui... No balanceado. Então, você vai conectar o seu fone... Em P2... Aqui, né? E vai conectar... A conexão 4,4 mm no DAC. Para você utilizar a conexão balanceada... Que é... Que entrega uma potência... De... Seiscentos e cinquenta miliwatts... É, meus queridos... Seiscentos e cinquenta miliwatts... É muita potência... Então, meus queridos... É... Pelos testes que eu fiz aqui... Eu testei em três fones diferentes... Testei na minha caixa de som da sala... E testei no computador com placa de áudio... Em todos os fones... E também na caixa de som da sala... Que é uma... S351 Deadfire... Ah, não... E testei aqui no... No... Um desses monitores aqui também... Nesse... Nesses grandões aqui... Eu testei nele também... E... Nos fones e na caixa da sala... A conexão balanceada fica muito mais alta... Tem um ganho bem maior... É... Eu diria que... O volume... O volume que dá... Aqui na conexão... É... P2... Simples... Né... Que não é balanceada... E aqui na balanceada com o Low Gain... Fica mais ou menos na mesma altura... Agora, quando você coloca na balanceada no High Gain... Fica com um ganho muito mais alto... Você não precisa nem dar o ganho todo aqui... Né... Você pode até dar um pouco menos... Para não correr a gente ficar estourando, né... Com algumas músicas... Então, você nem precisa colocar no máximo... Você coloca em... 90% de ganho... No DAC... E depois fica controlando pelo seu dispositivo... Né... Pelo seu celular... Ou pela caixa de som... Ou pelo fone... Caso ele tenha controle de volume... Então, é muito... Muito bom esse... Esse... Esse DAC... Né... Tem muito ganho... E a qualidade de áudio... É muito fiel... Muito equilibrada... Não tem exagero... Em nenhuma frequência... É um... Uma espécie de áudio assim... Uma espécie de áudio assim... Bem... Técnico, né... Digamos assim... É... Sem nenhum tipo de coloração... Não tem coloração nenhuma... É muito... Muito técnico... Muito equilibrado... Flat... Né... E muito forte também... Agora... No low gain... Se você colocar no low gain... Você sente um pouco... Menos de presença de graves... Né... No high gain... Os graves ficam... Ficam mais fortes... Você sente mais... A presença dos graves... No low gain... Você não sente muito... A presença de graves... Então fica devendo aí... É... Um pouco... Nas baixas frequências... Quando você utiliza no low gain... Mas... Repito... Esse... Esse low gain... Ele funciona melhor... Para determinados tipos de fones... Viu gente... Tem fone aí... De repente o seu fone... Vai funcionar melhor com o low gain... Então por isso que tem esse... E aqui nós temos... O controle de volume... Vou ligar ele aqui... Olha só... Aqui tem um controle de volume... Liguei ele... Veja que encendeu a luz azul aqui... E essa luz não fica o tempo todo azul não gente... Essa luz aqui... Tem uma luzinha aqui também... Indica que não tem nada conectado... Quando você conecta... Fica... Fica violeta né... Depois fica vermelha... Não... Quando está carregando a bateria... Que fica vermelha... Quando você conecta aqui... Fica violeta... Aqui... Se você utiliza... Uma resolução de áudio... É... Até 48 kHz... Essa luz fica azul... Se... Se... Se tiver utilizando uma... Uma resolução acima de 48... 96 kHz... É... 176... 192... 384... Aí... Vai ficar dourada... Essa luz aqui... Vai ficar dourada... Se você estiver utilizando acima... De 48 kHz... Viu? E... E é isso aí... É muito bonito né... Bem elegante... Um produto realmente... Está aqui... High res audio... Áudio de alta definição... Agora eu vou mostrar um pouco... Do aplicativo dele... Mas eu vou ter que conectar... Ele no meu celular aqui... Ligar aqui o cabinho... Ligando o meu celular aqui... Para dar um... Mostrar um pouquinho... Do aplicativo dele... Né... Ele tem um aplicativo... Que você... Vai instalar no seu celular... O aplicativo da File... Né... Eu diria que ele é menos... Tem menos recurso... Do que no... BTR3... Quando... No... No... No DAC Bluetooth... Esse aplicativo... Tem um pouquinho mais de recurso... Conectei ele aqui no meu celular... Olha só... Agora vamos ver o aplicativo... Olha só... Agora vamos ver o aplicativo... Aqui o aplicativo... File Control... Ele está desconectado... Aí eu vou conectar... Tem dois aqui... Um é o BTR3... E o outro é ele... Que é 11... Aí vai aparecer essa mensagem aqui... Para você dar permissão... Permitir que o File Control... Acesse o dispositivo... Sim... Então meus queridos... Aqui está... O aplicativo... Do File Q11... Nesse celular aqui... Que é o Poco F5... Ele só funciona... Até 48 KHz... Infelizmente... A... O chip de áudio... Desse celular... É muito limitado... No outro celular... Que eu tenho... Que é um Galaxy... Samsung... Um Samsung A70... Funciona até 192... Ele funciona com 192... Aqui no Poco F5... Que é bem mais novo... Só 48... Para você ver que o chip de áudio... Do meu celular mais antigo... É melhor... Então uma coisa que me decepcionou... Nesse celular... Foi o áudio... Realmente... Mas fazer o que né... Mas é um ótimo celular... Mas em questão de áudio... Eu fiquei um pouco decepcionado... Então temos aqui... Para você... Selecionar... Se está... Numa saída... SPDIF né... Que eu não sei como é que funciona... SPDIF aqui... Já que ele não tem conexão ótica... Então está aqui... SPDIF OUT... Esse... Botãozinho aqui... Se você... Ligar... Agora eu ativei o SPDIF... Mas como não tem conexão SPDIF... Vou deixar desabilitada... A versão do AC... Você vai deixando a 2.0... Que é melhor... É mais atual... Você pode ligar e desligar... As luzes... Aqui ó... Tune on... Você pode aqui desligar... Né... Não recomendo desligar... Eu recomendo deixar a luzinha acesa... Melhor... Apesar de que se desligar... Vai consumir menos bateria... Mas... Fica... Né... É melhor deixar ligado... Né... E temos aqui... Isso aqui não é um equalizador... Não gente... Isso aqui é um... É um low pass filter... É um filtro de passa-baixa... Vou mostrar aqui pra vocês... Olha só... Isso aqui são filtros de passa-baixa... Que você pode estar aplicando... Eu não estou com nenhum filtro... De passa-baixa aplicado... Né... Mas você tem 4 opções aqui... De filtro de passa-baixa... Né... Mas equalizador mesmo... Só tem na versão Bluetooth... Viu... Nos... Nos DACs... Bluetooth... Mas... Nem... Com nem todos os codecs... Ele funciona... Com o codec... LDAC mesmo... O BTR3 não funciona... Então... É isso aí... Aqui não tem mais nada... Aqui só pra você... Restaurar as configurações... Né... Então... É só isso que temos aqui no... 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 Aplicativo... Então... Meus queridos... Se você gostou desse vídeo... Não esqueça de deixar aquele joinha... Pra elevar cada vez mais esse canal... Super recomendo esse produto... Esse DAC... Ele tá custando mais ou menos... Na faixa de 700 a 800 reais... Novo... É aqui no Brasil... Já no Brasil... Não é importado... Né... Aqui ele custa na faixa de 780 reais... Novo... Novinho na caixa com garantia... Eu acho um ótimo custo-benefício... Pela qualidade que ele tem... Né... E... Esqueci de falar que... Que... Ele... Como... As conexões... Balanceada e não balanceada... Não fazem nenhuma diferença... Você pode ligar no P10... No P2... Como pode ligar... No... No... Na balanceada com esse adaptador aqui... Que o volume é o mesmo... O volume não muda nada... Só muda do... Do... Do high gain pro low gain... Isso aí muda... Mas... As duas conexões da... Fica... Fica... Fica um volume bem parecido... Muda... Não... Apenas com fone... Ou... Determinadas caixas de som... Que você vai sentir... Diferença de volume... Se você ligar na conexão... De 310 miliwatts... Ou na de... De 650... Né... Então... Meus queridos... Mas... A qualidade sonora... É top... É muito boa... Eu não diria que é melhor... Do que... A minha placa de áudio... Audiente D14... Não... Não é... Teve um... Rapaz que fez um vídeo aí... Né... Que chama... Emeneri... Né... Eu gosto muito do Emeneri... Ele tem... Ele tem um ótimo canal... Faz ótimos vídeos... Mas segundo ele... Um DAC... Inferior ao... Que é 11... Ele tem... É superior... A qualidade de... De áudio... Da... Da interface... Audiente D24... Eu vou ter que discordar dele... Porque eu tenho aqui... A ID14... Que utiliza o mesmo conversor... Os mesmos conversores... Da ID24... Né... E eu não achei... Eu não achei... Superior... Pelo contrário... Eu ainda acho... O áudio da... Dos conversores... Da ID14... Melhores do que... Desse DAC... Aqui... Mas... É uma excelente... Placa... Sim... Se saiu... Melhor do que a placa... Do computador... Que eu tenho aqui... A placa que eu tenho interna... Que é uma... Sound Blaster... ZXR... Da Creative... Ele tem mais som... Do que essa placa... Essa placa... Custa quase... 3 mil reais... Mas não é melhor... Do que a Audiente... A Audiente ainda ganha... Mas é isso aí... Meus queridos... Se gostou desse vídeo... Deixe aquele joinha... Para elevar cada vez mais... Esse canal... Se não é inscrito... Se inscreve... E ative o sininho... Para receber as notificações... Paz e luz a todos... Beijos...